Aqui é potência rapaz, a Rural Vé pega é primeira Vamos na areia rama, vamos na areia rama Vamos na areia rama, vamos na areia rama E a Rural Desatola, vamos descer pra empurrar Descer pra empurrar, descer pra empurrar E a Rural Desatola Amiga Tama ré, Amiga Tama ré, Amiga Tama ré E a Rural Desatola Puxa o som, eu juro, meu Arruma isso mesmo, a Rural Só fica moleadoz Concer pra empurrar a boca Pra empurrar no arredesias rama-sales A Rural dos Costas redutingen Marruma, Battle Desata Amiga Tama ré, Amiga Tama ré, Amiga Tama ré, Amiga Tama ré, Amiga Tama ré Ore, Amiga Tama ré, Amiga Tama ré, Amiga Tama ré. E a rural vai atolar Vamos descer pra empurrar E a rural desatolar Vamos engatar uma ré Puxa os olhos Contigo, beba Ei, Bacurau Ô, Bacurau Ajuda aí, empurra Empurra a rura rural aí, mano Já tô lá daqui, mas tá tudo legal Saúde da Cacidinha Léi, Sampala Eu era tenor, rapaz Bahia mix, produção Continua só aí, meu filho Vamos falar o número De contato Número de contato Pra falar com minha boneca Toma aquele velho cházinho Bricadeira Pera aí só um minuto Eu não ando até aqui Pode continuar só aí, viu? Eu até quero tomar um pedacinho Arruma na mala aí, pra rolar a audiência de atalhar Arruma na mala aí Ô bacana, ajuda aí, teste o número de telefone aí, meu amor de Deus E pra rolar o número de contato Pra falar com a Bahia, minha disposição é 779-9987-5838 Senhor, foco, rei da racinha, cê é a melhor banda do Brasil O teto aí, tá bom Valeu Ficou ruim, mas tá bom Ficou ruim, mas tá bom